E aí gente, como é que tá? Aqui é o Cílio do canal CJ Portotec e hoje nós vamos fazer uma coisinha aqui muito bacana, uma ROM que muita gente pede, tá? Também, uma ROM que eu adoro, eu vou instalar ela aqui hoje e tirar algumas dúvidas das pessoas que têm uma certa dificuldade na hora de instalar uma custom RAM, certo? Então, eu tô aqui na Xiaomi.eu, na versão estável, cara, eu ainda vou fazer um vídeo sobre a versão estável da Xiaomi.eu, tá? Tão boa quanto a versão beta. Essa Xiaomi.eu, cara, merece todos os aplausos do mundo para os desenvolvedores. Os caras são muito bons, os caras são muito bons, tá? E eu também tenho que testar a versão 3.6 da estável normal. Também vou trazer aqui para o canal tudo a seu tempo, porque o meu tempo não tá sendo uma coisa muito fácil de organizar, cara. Sério mesmo. Então, vamos lá. Primeiramente, o que eu vou fazer? Já fiz backup de tudo que eu precisava fazer, certo? E é minhas conversas do WhatsApp. Então, tudo meu, inclusive as fotos aqui, eu... eu... salvo no cartão de memória. Então, eu já vou desligar aqui, certo? A Xiaomi.eu tem a vantagem de você escolher como você vai ligar, que é o menu de reinicialização avançado. A Xiaomi.eu tem isso até na estável. Muito bom isso aqui. E eu vou ligar o meu celular no modo de recuperação TWRP. Beleza? Duas coisinhas que eu vou falar. Primeiramente, a instalação de custom room, ela depende do TWRP. Isso é óbvio. Então, para você instalar o TWRP, você tem que instalar o TWRP próprio do seu dispositivo. Tá no card. Como é que você vai saber como é que é o dispositivo. E logo em seguida, vai estar no card também. Como instalar o TWRP em qualquer aparelho. Tá? Xiaomi. Ok? E nos outros aparelhos também, acho que o procedimento é praticamente o mesmo. Porém, para alguns celulares da Samsung, muda, porque vocês têm que instalar pelo Odin. Mas vamos falar de Xiaomi aqui, que é o que interessa para a gente no momento. Eu estou buscando comprar um celular de outra marca. Um Motorola, alguma coisa assim. Para mim, instalar costum ruim, porque aí eu mostro também a instalação de TWRP de outros aparelhos também. Infelizmente, eu só tenho esse chavezinho, só tenho esse coitado aqui, que está aqui servindo de cobaia. Tá? Então, beleza. Primeira coisa que você vai fazer... Chegou aqui no TWRP. Primeira coisa que você vai fazer é apagar a memória. Ó, Ciro, mas o que eu vou apagar? Aí é que está o caso. Se a sua ROM estiver no cartão de memória, certo? A sua ROM está no cartão de memória. Então, o que você vai fazer? Você pode apagar tudo, fora o cartão de memória. Se a sua ROM estiver na memória interna e você não quiser apagar a memória interna por qualquer outro motivo que seja, eu vou te mostrar o que você vai fazer, beleza? Então, aqui nessa telinha, você vai... Primeiramente, você vai aqui apagar a memória, que é esse quadradinho daqui. Não está dando para vocês verem, porque a minha câmera era meio ruim. Mas tá, aqui ó, você vai nesse quadradinho e vai nessa opção aqui ó, limpeza avançada. Em alguns casos, pode ser que ele esteja em inglês. Mas se você seguir a mesma posição que eu coloquei, você vai chegar nessa opção aqui, tá? Aqui, você vai ver que tem Dalvin e Cash. Você vai clicar, selecionar. Cash, você vai selecionar. Dados, você vai selecionar. Armazenamento interno. Aqui fica a sua escolha. É o caso que eu falei. Se você tiver o zip da ROM e dos gaps, tiver na sua memória interna, aí você não marca esse key. Mas se não tiver e você não precisar de nada que tiver na sua memória interna, você pode marcar. Eu vou marcar. Sistema. Por que é importante você marcar o sistema? Você vai instalar o sistema. Então, se tiver vestígio do sistema passado, vai dar um brinque. Simples assim. E aqui, alguns TWRBs, alguns recovers, tem essa opção de fornecedor. Beleza? Ela é... Eu marco, porque eu já marco tudo. Depois aqui, tem OTG e depois aqui micro USB. Que você não deve apagar, porque provavelmente sua ROM vai estar nele. Bom... Olha a situação nos meus dedos, cara. Eu tenho toque. Eu como unha, cara. Então, quando eu estou muito nervoso, eu como unha. Então, já deu para perceber que esses dias eu estou andando, né? Não preciso nem falar. Mas isso é assunto para depois. Eu dou outro dia na conversa sobre isso. Mas, bom. Vamos para o que interessa. Então, esse fornecedor aqui, você pode marcar, pode não marcar. Eu marco, porque está aqui e eu vou marcar. Certo? Mas fica a seu critério. Bom, marcou isso aqui, você vai fazer um flash. Um. Beleza. Você apagou tudo do seu smartphone. Você só deixou a memória raiz. O que é a memória raiz? É aquela memória que fica alocada para o sistema. Você já viu que você tem... Meu celular, por exemplo, é 32GB de memória interna. Você tem 32GB de memória interna. Mas, na verdade, você tem 20 e poucos e não sei o quê. Tá sujo aqui. Então, isso é a memória raiz. É uma memória que fica disponibilizada para a instalação desse sistema. Certo? É isso. É basicamente isso. Bom, feito isso, você está pronto para instalar a ROM. Você vai clicar no botãozinho do meio e vai nesse aqui, que é o primeiro, que é instalar. Geralmente vai ter escrito install. Eu vou selecionar o armazenamento no cartão de memória. Meu cartão de memória está aqui. Lotado de coisa. E qual que é a ROM que eu vou instalar? Eu vou instalar a Havoc. Vamos caçar ela aqui. Está aqui. Havoc OS. Não está dando para vocês verem, mas ela está aqui. Vou clicar na ROM. Adicionar mais IPs. Isso aqui fica a seu critério também. Eu gosto de fazer isso, porque já fechei tudo junto. Você pode simplesmente puxar aqui e flechear a ROM ou adicionar mais IPs. Eu vou adicionar mais IPs. Adicionar mais IPs. E eu vou procurar os Gaps. Gaps ARM64, que é a maioria dos celulares da Xiaomi, é o ARM64. Até hoje eu não vi nenhum que não seja ARM64. O que que é ARM64, Ciro? Eu vou pôr aí para flechear, enquanto flechei nós vamos conversando. Vou clicar. Cliquei nos dois IPs, flechi e está instalando. Bom, o que que é o ARM64? A ARM, que é o ARM, é a arquitetura do processador do seu smartphone. No aplicativo, a ARM64 te dá essa informação também, tá? De qual é a arquitetura do seu smartphone. Certo? Então, se o seu smartphone tem arquitetura ARM e arquitetura 64 bits, é ARM64. Certo? Tem outros tipos de arquiteturas também. Só que todo o Xiaomi que eu mexi até hoje é ARM64. Eu não tô afirmando que todos são ARM64. mas todos que eu mexi até hoje foram ARM64. Beleza? Ó, os gaps estão instalando. Os gaps não são todas as rooms que precisam de gaps. Bom, o que que é os gaps? Ah, vamos lá explicar o que que é os gaps também. Já que a gente tá falando tudo, eu vou falar tudo. Os gaps são os aplicativos do Google. Play Store, suas contas do Google e tal. Ah, Ciro, mas eu posso simplesmente baixar e instalar. Sim, você pode baixar e instalar. Mas instalando o zip dos gaps, eles agem como o aplicativo oficial. Entendido? Eles vão agir como o aplicativo oficial. Quando você começar a configuração da sua ARM, ela vai começar como se você tivesse tirado o smartphone da caixa. Entendeu como é que vai parar na lei do negócio? Então é isso. Os gaps é isso. Você pode instalar algumas rooms. Versão mais nova da OSP Extended. A OSIP, se eu não me engano. A Pixel Experience não precisam de gaps. Eles já vem com gaps dentro do aplicativo. Dentro do zip da ROM. Cara, todos os desenvolvedores tinham que fazer isso, cara. É uma mão na roda, tá? Porque em alguns casos a instalação do gap costuma dar um erro. Eu costumo dar um erro 7. O meu já deu muito isso. Mas parou de dar do nada. Não sei por quê. Não fiz nada de diferente. É, deve ser pirraça. Deve ser a fase do ano. Às vezes eu fui instalar uma ROM no celular e já tava com TPM. Não sei. Mas é isso aí. Vamos deixar aqui, ó. Instala bem rápido, tá? Depende do tamanho do gap. Esse que eu tô instalando aqui é o mini, tá? É o que eu mais recomendo. Porque vem tudo básico que você precisa. Inclusive o face unlock vem nesse gap mini, tá? Muita gente gosta de instalar o nano. Porque é o básico do básico. É só, ó. Instalou. Você vai fazer uma limpeza de cache. Ó. Você vai vir aqui. Limpar cache. Fazer um flash. Beleza. E reiniciar o sistema. Aqui pra você instalar o aplicativo TWRP. Não vale de nada. Então você simplesmente não está. Me deixa ligar. Bom. O que que acontece? Os gaps nano, eles tem o básico. Aplicativo do Google Play Store. Não. Aplicativo do Google Play Store e, se não me engano, o Google Chrome. O aplicativo Pico, ele só tem a Play Store e o Google. Certo? Só que o mini já vem. A Play Store, o Google, o Google Photos, o YouTube. Se eu não me engano, o Google Chrome. O Face Unlock, que é do Smart Unlock. Já vem essas coisinhas aí. A agenda. Então eu acho ele um gap perfeito pra você instalar. Tá? Porque o básico do básico do básico vem nele. O que você precisa. Porque não adianta. Você instala o gap Pico, que é pequenininho. Mas depois você vai ter que ir lá na Play Store e instalar os aplicativos do Google. Você vai ficar sem Facebook. Quer dizer, você vai ficar sem o YouTube. Você vai ficar sem o Gmail. Né? Então depois você vai ter que instalar de todo jeito. Mas o que eu não recomendo é instalar o Stock. Por quê? O Stock vem com a câmera do Google. Ô Ciro, mas ele já vem com a Gcam? Não. Ele vem com a câmera do Google. A básica. E você não consegue instalar a Gcam. Porque ele já tá com a câmera do Google. Entendido? Então o gap que eu recomendo é o mini. Sem sombra de dúvida, tá? Beleza. Havoc OS instalada. Aí você pode ver que ela inicia assim como os aplicativos normais. Eu vou fazer as configurações e já volto. Eis que está aí a Havoc OS com toda a sua glória. Eita! Hum maravilhosa, cara. Essa é a melhor hum ever, cara. Só que você vê verdade. E tá aí a Havoc OS instalada com só isso aqui. Certo? E aqui que eu falei. Ó. Esses são os aplicativos que vêm. Fotos. Mapas. Gmail. Play Store. Youtube e Google. É isso. É isso aí, galera. Quem gostou dá um like. Inscreve no canal. Qualquer dúvida, cara. Manda nos comentários aí. Certo? Então é isso aí, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, tchau.